Obrigado, meu amigo. Acho que a gente pode aproveitar para dar início, então. Eu vou falar só algumas palavras gerais e aí depois eu passo a palavra para o professor João Paulo Torres, que vai fazer a apresentação formal. Lembrando, eu quero primeiro agradecer ao professor Fábio por ter aceito o convite do programa de Ciências Ambientais e ao programa em si por propiciar essa série de palestras que vão vir, estão sendo iniciadas hoje. Vai haver mais duas em seguida. Fazem parte do oitavo Workshop Internacional de Micropoluentes do IBCCF. Como eu mandei no convite, os participantes que quiserem também certificados de participação nesse workshop precisam estar presentes nas três palestras, mas depois enviar e-mail e a gente vai enviar por meio eletrônico o certificado. Aos alunos, não esqueçam de me mandar o resumo da palestra. E quero agradecer novamente e passar a palavra, então, para o professor João. Obrigada, Fábio. Obrigada, João. Obrigada a todos. Muito obrigado. É uma enorme satisfação estar com o Fábio. Fábio Escarana, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília, PhD em Ecologia pela Universidade de San Andrés, na Escócia. Todo o trabalho dele no Jardim Botânico e depois como professor associado da UFRJ desde 1993 e membro da Sociedade Linean de Londres desde 1995, fez com que ele também alçasse voos para a Alemanha nos seus pós-doc, nos Estados Unidos também, e foi coordenador durante seis anos da área de Ecologia e Meio Ambiente da CAPES. Muito importante lembrar que o primeiro painel de mudanças climáticas, o painel brasileiro, ele é o principal autor. Essa ação que já foi ressaltada pelo próprio Jean-Rémy, faz com que nós temos a oportunidade agora de ouvir um cientista dedicado às causas ambientais e, o mais importante, um apaixonado professor da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teve, inclusive, prêmio Jabuti, como as coisas vão basicamente se construindo ao longo desses quase 30 anos dentro da UFRJ. Obrigado, Fábio, por ter aceito o convite. O chão é seu. The floor is yours. O chão é nosso. Muito obrigado, João. Obrigado a toda a equipe aí que está organizando esse evento. Para mim é uma satisfação enorme. 75 anos do Instituto de Biofísica é realmente um marco. São muito poucas as instituições brasileiras que têm essa idade. E são poucas as instituições brasileiras também acadêmicas com essa idade. Então, eu acho muito bacana. É uma honra imensa para mim. É um prazer, especialmente por ser amigo de muitos de vocês, outros novos amigos que eu espero estar fazendo aqui hoje, ainda que eletronicamente. E aí, com isso que eu trouxe para vocês, é uma fala que eu achei... Está sendo... Eu fiz alguns ajustes, mas é basicamente a segunda vez que eu vou estar falando sobre esse tema. O que eu trouxe hoje para vocês chama Sustentabilidade, Convergência e Futuros. E foi uma palestra que me foi pedido para fazer no primeiro encontro do Fórum Mundial de Biodiversidade. Davos, aquela cidade na Suíça que é sede para o Fórum Econômico Mundial, resolveu esse ano começar também um Fórum Mundial de Biodiversidade, até para dialogar com esse Fórum Econômico. E foi em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia se deflagrar e o lockdown e tudo isso, foi em fevereiro que eu estive lá para expor isso. e em preparação aqui para essa nossa conversa de hoje, foi muito interessante revisitar esses conceitos, a que eu falei um mês antes da pandemia, revê-los agora depois. E, de uma certa maneira, eu ainda acredito nessas coisas que eu vou falar e que eu espero que possa tocá-los, animá-los, nessa fase que a gente sabe que é uma fase que é tão difícil para todos nós, que estão aí presenciando, vivenciando uma coisa que muitos de nós, eu, por exemplo, nunca imaginava que eu iria no meu tempo de vida ver isso. Eu achava que talvez até para o futuro isso pudesse acontecer, mas é uma triste surpresa e eu acho que ela coloca a gente mais atento para essas mudanças e essas transformações que o mundo precisa. Então, eu vou estar falando agora sobre esse tema com vocês e aí, no final, espero que a gente possa ter um tempinho aí para a gente bater papo, tirar dúvidas e ver se vocês concordam ou não concordam com essa tese que eu vou estar propondo a vocês aqui hoje. Então, deixa eu começar aqui a encontrar os slides. Estão vendo o slide inicial? Sim, tudo certo aqui. Obrigada. Ah, então está ótimo. Bom, eu queria iniciar... Bom, hoje eu vou cobrir seis tópicos com vocês. Vou primeiro um pouquinho falar sobre esses conceitos de convergência e emergência, que são importantes aqui para a minha abordagem. Em seguida, eu vou falar sobre como emerge o conceito e a prática de sustentabilidade. Depois, vou falar sobre o que a gente chama de hibridização da sustentabilidade, que eu acho que é uma etapa importante nesse nosso presente. Depois, vou falar um pouquinho sobre natureza e sobre linguagem e diálogo, especialmente o tipo de diálogo que a gente imagina necessário para hibridizar a sustentabilidade de forma a fazer as mudanças que o mundo precisa. Depois, vou chegar um pouco nessa parte sobre futuros, falando sobre três amanhãs, e vou finalizar tratando dessa pergunta sobre Gaia. Vou voltar a visitar um pouquinho a velha teoria de Gaia e vamos discutir se ela estaria finalmente emergindo ou não. Começando, então, com convergência e emergência, eu me utilizo aqui do pensamento do matemático, filósofo argentino Mário Bung, que infelizmente faleceu no comecinho desse ano, com 99 anos de idade. Ele tem esse livro que eu gosto muito, chamado Emergência e Convergência. E, basicamente, o que o Bung propõe é que as novidades emergem a partir da convergência de módulos. E, assim, de onde isso vem? A ciência, quando a gente pensa lá no início, com o René Descartes, com o surgimento do método científico, depois Isaac Newton, naquele tempo, a abordagem científica, a visão era que a gente precisava reduzir o todo a partes, para a gente entender as partes, e depois entender o todo. E eu tenho muita impressão que, muitas vezes, na ciência, a gente ainda continua muito nas partes. E a gente tem, às vezes, uma dificuldade em juntar o todo de uma forma holística, e muitas vezes a gente fica no reducionismo da ciência. Então, essa separação em partes, essas partes é justamente o que o Bung chama de módulos. E esses módulos surgem quando um todo diverge. Então, um exemplo típico, que vai ser muito da nossa pauta aqui, é essa separação que se dá entre o ser humano e a natureza. Ela começa tenuamente lá na Grécia Antiga, mas com a modernidade, especialmente com o advento da ciência, ser humano e a natureza se separam, o ser humano se percebe distinto da natureza e passa a agir sobre ela com intenções de controle, de uso e assim por diante. Isso, hoje, é dito por diferentes filósofos, cientistas, indígenas e assim por diante. Isso, em grande parte, traz ao mundo a sua situação atual, que alguns chamam de antropoceno, no qual a gente já rompeu diversos limites planetários, e atravessa essa fase de mudança climática, de crise da biodiversidade, e agora, ainda por cima, uma crise sanitária com essa pandemia. Mas, apesar dessa divergência, desse surgimento de módulos, de tempos em tempos, esses módulos convergem e se reencontram. E dessa convergência, emergem novidades. Porém, quando os módulos convergem, individualmente, esses módulos submergem. E isso não significa necessariamente que eles sumam, mas, muitas vezes, eles perdem em relevância, perdem em importância. Então, é um pouco dentro dessa lógica que eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a emergência da sustentabilidade, como conceito, como política, como ciência e como prática. Então, quanto a isso, eu gosto de usar essa pirâmide, que é uma gigantesca simplificação, mas talvez ajude, ela está nesse capítulo de livro que a gente escreveu no ano passado. Mas eu queria começar aqui pelos módulos, pela parte de baixo. Se a gente imaginar esses três campos, a política, a ciência, e um campo moral e ético, na política, as políticas ambientais, elas historicamente são desenhadas à parte das políticas de desenvolvimento, que são esses dois módulos aqui de baixo. e é curioso isso, porque a gente vê no desenho de governança de vários países, você tem lá o Ministério da Agricultura um, o da Indústria e Comércio é outro, o de Energia é outro, e há o Ministério do Meio Ambiente. Muitas vezes, não é o caso hoje, nesse nosso cenário atual de desgoverno, mas muitas vezes o Ministério do Meio Ambiente chega a ser uma oposição aos Ministérios de Desenvolvimento e vice-versa, porque os instrumentos de política são distintos, a lógica política é distinta e até a finalidade, muitas vezes, é outra. Entretanto, isso começa a mudar, especialmente a partir dos anos 70, mas mais fortemente em 92, aqui no Rio, com o Eco 92, se começa a imaginar políticas que integrem a agenda de desenvolvimento com a agenda ambiental. Então, o social, o econômico e o ambiental se encontram no que alguns chamam de desenvolvimento sustentável, e aí, em 1987, você vê que não é tanto tempo assim, surge a palavra sustentabilidade como uma definição oficial das Nações Unidas. E a sustentabilidade, na sua definição, fala desse tripé social, econômico e ambiental, e isso toca a ciência, quando a gente olha aqui na base os módulos da ciência, o módulo natural e o módulo social, a ciência natural, na qual muitos de nós aqui, creio que a maior parte aqui do nosso público atua, a ciência natural muitas vezes é acusada de ecocêntrica, enquanto que as ciências sociais, humanas, são muitas vezes acusadas de antropocêntricas. E a partir do instante que surge uma agenda que integra social, econômico e ambiental, a gente passa a ter uma demanda para que a ciência também o faça. e a gente começa a ouvir termos como sistemas socioecológicos, ou sistemas acoplados, homem e natureza. E é incrível que a gente precise usar esses termos para a gente dizer que a gente está tentando trabalhar com as duas coisas, porque, no fundo, especialmente a luz da mudança climática, para mim é impossível imaginar qualquer sistema que não seja acoplado ser humano e natureza. Mas o fato é que essa política da sustentabilidade passa a demandar uma ciência da sustentabilidade que integra módulos. E, na sua definição de sustentabilidade, tem essa parte, que para mim talvez seja até a parte mais importante, que tem a ver com a moral e com a ética. A ética, sob a égide da qual nós vivemos, é uma ética essencialmente humana e do presente. A ética que está escrita, que dá base para muitas das leis e das políticas, é, portanto, humana e do presente. O conceito de sustentabilidade oficial, são mais de 300 definições que eu já vi por aí de sustentabilidade, alguém fez essa conta, são mais de 300, mas a definição oficial das Nações Unidas é que uma determinada ação é sustentável quando ela assegura que próximas gerações tenham acesso à mesma quantidade de recursos ou mais que a geração atual. Então, o conceito de sustentabilidade, de cara, propõe uma ética que é intergeracional e, portanto, do presente, mas também do futuro. Então, esses modos, quer dizer, a ética ambiental, que tem até a revista científica com esse nome, Environmental Ethics, que é uma ética, a parte, uma ética proposta e nem sempre escrita, ela passa a se integrar com a ética humana e surgem direitos ligados à sustentabilidade. Então, a partir do instante que a gente começa a ter políticas, começa a ter ciência, começa a ter direitos, isso tudo se encontra nesse campo da sustentabilidade, mas ainda me parece, e é o que eu proponho aqui para vocês, me parece que existem outros componentes que ainda não fazem muito parte dessa conversa aqui. Isso inclui, a meu ver, outras formas de interpretação da realidade, como a arte, como o conhecimento indígena e tradicional, como diferentes práticas, como, às vezes, até práticas agrícolas, culturas locais, tradicionais e também religião. E, por outro lado, existem visões alternativas do desenvolvimento sustentável. Existe o chamado pós-desenvolvimento hoje, que inclui visões como a do decrescimento e outras visões que são milenares, como essas três que estão mencionadas aqui, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas adiante. O que eu creio e proponho é que se esse conjunto de visões alternativas e práticas alternativas se hibridizam com o que hoje a gente chama de sustentabilidade, que está pautada por política, ciência e direitos, talvez a gente possa caminhar em direção ao que eu chamo de uma sustentabilidade profunda, que seria a emergência do que propõe a teoria de Gaia. E aí é um pouco sobre essa pirâmide que a gente vai estar falando a seguir. E, naturalmente, na medida em que esses módulos se integram e convergem nesses novos campos, individualmente, cada um desses submerge. Então, por exemplo, hoje, muitos já falam dessa morte do ambientalismo, que eu acho um termo tão radical, mas o ambientalismo raiz, vamos dizer assim, é aquele que acha que é importante você cercar a natureza para separar do homem, esse está cada vez menos presente. inclusive se passa a achar em várias instâncias que, para a gente conservar melhor a natureza, é importante contar com a participação humana também. A gente entende que povos indígenas, por exemplo, são talvez os maiores responsáveis pelo que se manteve de terra conservada num país como o nosso. Então, essa separação passa a perder em relevância. Eu que atuei por tanto tempo na ciência chamada biologia da conservação, a biologia da conservação hoje cada vez mais inclui o elemento humano, coisa que até pouco tempo atrás ela pouco fazia. A gente fez um estudo recente aqui sobre artigos nacionais, publicados em revistas de impacto internacional e tudo isso, sobre biodiversidade, serviços ecossistêmicos e bem-estar humano. Ao longo dos últimos 20 anos, o grosso dessa produção, menos de 2% dessa produção relaciona biodiversidade e serviços ecossistêmicos com o bem-estar das pessoas. Ou seja, a nossa ciência da biodiversidade no Brasil ainda é uma ciência muito predominantemente dentro do campo da ciência natural. A gente assume que é importante para as pessoas, mas a gente não mede como isso vem sendo importante. Então, individualmente, esses módulos tendem a perder a sua relevância, a sua importância, caso eles não caminhem em direção a esses campos mais integrados aqui de cima. Indo adiante, falando agora um pouco mais sobre esse ponto que eu friso tanto da hibridização da sustentabilidade, esse é um termo que não é meu, esse artigo aqui de 2012 de Benessa e outros autores na Sustainability Science, é um artigo que eu gosto muito, e fala que a ciência da sustentabilidade, assim como a política e as práticas, pode hibridizar, se misturar e com isso criar novidades que emerjam daí novidades práticas ao dialogar com pesquisa e prática artística, com práticas agrícolas locais, com conhecimento indígena e com direitos dos seres não humanos, entre outros. Esse artigo é muito interessante e me inspira muito. E a gente começa a notar a reemergência, vamos dizer assim, de valores milenares no arcabouço legal do presente. na Índia faz parte da sua constituição esses princípios dos varais, assim como em países do sul da África, o Ubuntu também já fazem parte do arcabouço legal, o Tecoporã que é da cosmologia guarani ainda não está presente aqui na legislação brasileira, mas no Paraguai já tem traços do Tecoporã e o Bom em Viver que dá a base para a lei da Mãe Terra que países como a Bolívia e o Equador já tem. Então, é muito interessante que especialmente no sul global algumas dessas visões milenares e todas elas são muito semelhantes em se pautarem pelos princípios de amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza. Percebe que elas em conjunto, quer dizer, entre os princípios delas não está o crescimento econômico, por exemplo. E é curioso que alguns desses países esses princípios começam a voltar para a constituição, para a base legal e assim por diante. E, além deles, tem o que se chama hoje de jurisprudência da terra e aqui no Brasil a gente tem um primeiro exemplo, tomara que venham outros, o exemplo é o do Rio Doce, depois do que aconteceu lá com a tragédia de Mariana, uma organização não governamental chamada Associação Pachaman, acho que não por acaso até com esse nome, essa associação abriu um processo contra o Estado dizendo o seguinte, olha, o Rio não pode falar, então a gente em nome do Rio a gente processa o Estado por esse dano que ocorreu ao Rio, está em julgamento ainda, caso ganhe, abre-se uma jurisprudência e essa jurisprudência já existe em alguns outros países do mundo, Nova Zelândia tem casos assim, vários países começam a emergir esses direitos não humanos, vamos dizer assim. E, em paralelo, tem toda uma linha da ciência em economia chamada decrescimento, tem até periódico científico com esse nome e o decrescimento é uma visão que a humanidade prospere, não necessariamente é necessário mais crescimento econômico e sim uma melhor divisão dos recursos financeiros já disponíveis. Então, esse conjunto de coisas que está aí na tela na era do pós é o que muita gente hoje chama de pós-desenvolvimento e o pós-desenvolvimento traz uma visão alternativa ao desenvolvimento sustentável clássico que é pautado por esses 17 objetivos que eu sigo achando que são super importantes mas esses objetivos para mim eles têm um problema de origem que é o seguinte eles têm óbvio que esses diferentes objetivos eles têm sinergia entre eles mas tem muito trade-off também. A gente ainda não encontrou na sociedade uma forma de cumprir o objetivo 8 que é o de crescimento econômico e ao mesmo tempo assegurar a vida na água e a vida na terra e fazer esse crescimento econômico sem emissão de gases e estufa que é o objetivo 13. Então, a gente ainda não consegue lidar com esses trade-offs e eu tenho a impressão que a ótica do desenvolvimento sustentável abarcada aqui por esses 17 objetivos que são tão relevantes ela precisa dialogar mais com os atores do pós-desenvolvimento. A gente tem muito a aprender com essas visões milenares, ancestrais, com os povos ditos indígenas de diferentes partes do mundo que pautam a sua vida em diferentes valores. Alguns valores diferentes, por exemplo, do valor de crescimento econômico. Que é importante até, assim, tomara que a gente siga tendo, mas se a gente conseguir fazê-lo sem impactar a vida na água, a vida na terra, ação climática, e uma série de outras... Assim, por exemplo, a gente vem vendo isso, eu fico impressionado com esses números de 86 para cá e em 1986 o mundo tinha 42% de pobres. Hoje a gente tem 7% de pobres. Mas, por incrível que pareça, de lá para cá a desigualdade, que é o Objetivo 10, aumentou. Como a gente consegue, na sociedade, reduzir pobreza, mas aumentar a desigualdade social? É, para mim, um paradoxo. E, de fato, os pensadores aí do decrescimento, nesse sentido, estão certos. A questão não é crescimento econômico, é, de fato, distribuição da riqueza existente de uma maneira mais justa e equitativa. Então, esse é um dos... Quando a gente percebe que existem essas diferentes visões de mundo, falando só entre os humanos, não estou falando ainda dos seres não humanos aqui, mas a gente pensando só nos seres humanos, existem diferentes visões de mundo, existem diferentes tradições de pensamento e eu tenho a impressão que a gente anda fraco nesse diálogo, no diálogo entre nós, entre as diferentes visões de mundo e num diálogo que eu acho que é um diálogo ainda mais sensível e sutil e difícil, que é um diálogo nosso, humano, com o que a gente chama de natureza, que são os seres não humanos, vamos chamar assim. Então, eu queria falar um pouco sobre esse campo agora, dessa relação do ser humano com a natureza, sobre essa ótica de linguagem e de diálogo e, para isso, eu vou dar para vocês alguns exemplos brasileiros que me inspiram muito também. E eu queria começar com esse mapa que eu acho que é muito interessante e repara o seguinte, porque esse estudo mostra, estudo de 2012 na Procedure of the National Academy of Science de uns colegas de diferentes países, eles mostram isso, que 70% dos idiomas falados no mundo estão concentrados em 50 lugares. Esses 50 lugares que estão aqui no mapa de cima, eles são basicamente 35 hotspots de biodiversidade, quer dizer, são áreas que têm muita biodiversidade, muito endemismo, mas que estão muito degradadas e 15 grandes áreas selvagens. Essas grandes áreas selvagens, elas estão aqui em verde e a gente tem, por exemplo, a região amazônica. Esses 50 lugares juntos, eles são mais ou menos um quarto da superfície continental do planeta e uma fração muito pequena do planeta como um todo e nele se falam 70% dos idiomas. Eu acho isso muito interessante, os idiomas falados estão aqui embaixo em vermelho, nesse segundo mapa, você vê a relação que se dá com a parte de cima aqui, com as regiões coloridas. E esses dados me dão a impressão, é só uma correlação, eu posso estar redondamente enganado, mas eu tenho a impressão que há uma relação muito forte entre diversidade linguística e diversidade natural. E a isso me remete a alguns autores pós-modernos na filosofia, como o francês Maurice Merleau-Ponty, nesse livro dele lindíssimo, chamado Visível e Invisível, de 68, que o Merleau-Ponty propõe, ele discute muito linguagem e essa coisa que o ser humano às vezes se julga diferente dos outros seres pela linguagem e o que o Merleau-Ponty dizia é que a gente não detém a linguagem, a linguagem é da natureza e a natureza fala através de nós. Eu acho isso tão lindo e aí, quando eu vejo esses mapas que eu mostrei para vocês, eu acredito muito nisso, a impressão que dá é que esse monte de idioma que tem no mundo tem muito a ver com a natureza, como de fato se a natureza falasse através de nós. Há uma ligação linguística, por assim dizer, e até simbólica entre a natureza e o ser humano, mesmo que a gente ache que o ser humano é uma coisa que já está a parte da natureza. Agora, por outro lado, o que o filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein dizia também, eu acho essa frase dele muito forte, ele dizia que mesmo que um leão pudesse falar a nossa língua, a gente não seria capaz de entendê-lo. Isso mostra, essa fala é um pouco ambígua do Wittgenstein, mas ela para mim sugere que ele acreditava que estava tão longe, a gente se distanciou tanto da natureza que mesmo que os seres da natureza falassem o nosso idioma, a gente ia ter dificuldade em entendê-los. Então, a gente precisa encontrar esse campo de linguagem comum, a gente precisa ouvir, por assim dizer, a voz da natureza, ainda que ela não fale a nossa língua, assim como a gente precisa ouvir e a gente já vem tendo dificuldade em entender gente que fala a nossa própria língua que irá entender uma linguagem da natureza. É um tremendo desafio, mas acho que é o desafio que se coloca para esse milênio. E aí eu queria dar um conjunto de quatro exemplos para vocês de esforços que vêm ocorrendo aqui no Brasil, mesmo em meio a toda essa turbulência política que a gente vive nos últimos anos e que são exemplos que me dão muita esperança, exemplos de diálogo que acho que tem feito coisas que são legais e ainda são muito pontuais, precisam ganhar escala todos eles, mas acho que são exemplos relevantes. Um é do BPBS, que é o IPBS brasileiro. IPBS, certamente com o IPCC vocês estão todos familiarizados, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas das Nações Unidas. Em 2011, surgiu o IPBS, que é uma espécie de IPCC da biodiversidade. E aqui no Brasil, os colegas da COP, liderados pela Suzana Kahn, pelo Carlos Nobre do INPE, criaram um painel brasileiro de mudanças climáticas. E eu, com mais alguns colegas do Brasil, a gente criou também um painel brasileiro de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como ele funciona. Além disso, tem uma outra iniciativa chamada Selvagem, que é muito voltada para a construção de um diálogo entre ciência, filosofia, arte e conhecimento indígena. Uma terceira iniciativa chamada Fé no Clima, que é um diálogo entre cientistas de mudanças climáticas com comunidades religiosas das mais diversas. E um quarto exemplo de como a arte ajuda a gente nesse diálogo com a sustentabilidade também. Pegando aí o exemplo da obra do artista plástico Ernesto Neto, que é um querido amigo. Então, começando pela plataforma de biodiversidade brasileira, como funcionam esses esforços como IPCC, por exemplo? junta-se um conjunto de cientistas, esses cientistas fazem um apanhado da melhor ciência disponível e escrevem um grande relatório e tem uma parte desse relatório chamado Sumário para Tomadores de Decisão. Uma coisa com no máximo 20 páginas com frases curtas, objetivas, para os tomadores de decisão receberem as principais mensagens que saem desse relatório. Para aí o relatório, sete anos depois sai um próximo relatório. É assim com o IPCC. De uma certa maneira também está sendo assim com o IPBS. E a gente aqui no Brasil, no grupo de biodiversidade, a gente achava que tinha um problema com isso. E a gente resolveu imaginar o que seriam relatórios vivos, que a gente não precisaria esperar longos tempos e aporte de recursos para fazer novos relatórios do Estado da Arte. Então, o que a gente fez? A gente montou uma plataforma que revisa não só a pesquisa sobre biodiversidade, mas principalmente a pesquisa que relaciona a biodiversidade com serviços ecossistêmicos e com o bem-estar humano. Então, isso aqui é o eixo de trás. A gente liga as três coisas. E a gente procura pegar elementos não só da ciência, mas também de outras formas de conhecimento, como conhecimento, por exemplo, indígena e tradicional. E a maneira da gente fazer é interessante. Esses relatos começam com consulta a ator de interesse. Então, a gente faz um processo inverso. A gente começa com uma tese do que seria o sumário para o tomador de decisão. Então, a gente tem lá um conjunto de 20, 30 frases que a gente acha que é inquestionável, é absoluto no que diz respeito ao estado da biodiversidade no Brasil. A gente pega essas frases e a gente compartilha com grupos focais de governo. A gente teve duas reuniões com atores governamentais, duas reuniões com atores importantes do setor privado, duas reuniões com colegas da mídia, duas reuniões com acadêmicos no escopo da SBPC, a gente fez, duas com ONGs e ainda tivemos duas reuniões com lideranças indígenas. Então, a gente leva e aí, quando esses colegas recebem, aí, olha, em todas elas a gente foi bombardeado. Então, a nossa tese do que era o estado da biodiversidade foi absolutamente transformada pela conversa com esses colegas. E aí, a gente pega esse feedback e aí passa para os acadêmicos, mais de 150 acadêmicos que fizeram os relatórios para nós. Concluído o relatório, a gente lançou no ano passado, 2019, e agora é o momento de devolver esses relatórios para os atores de interesse para a validação. Aí, eles vão observar o que está escrito lá, especialmente as recomendações para os tomadores de decisão, se levou em conta as várias discussões que nós tivemos com eles. Então, a partir daí, a gente espera receber comentários, críticas, e com isso, e naturalmente que a ciência anda, a política anda. Então, a ideia é que a gente possa ter uma espécie de curadoria desses relatórios que possa estar sendo constantemente atualizado, não precisa esperar sete anos para a gente ter um novo ponto de vista acerca desse campo. Isso, como vocês veem, passa por uma atividade que é difícil, não é trivial, de conversar com esses diferentes atores. A gente não botou todos esses atores, esses grupos juntos numa mesma sala, a gente conversou grupo a grupo, alguns colegas acham que a gente devia juntar todo mundo e tal, eu acho que é um pouco difícil, mas gradualmente a gente vai avançando nesse componente de diálogo com outros atores. Outro exemplo que eu gosto muito é o Selvagem, ele se propõe, ele parte da iniciativa de uma editora, a editora Dantes, aqui do Rio de Janeiro, que resolveu fazer eventos para discutir a vida. Então, o Selvagem são diálogos, ciclos de estudo sobre a vida, e junta aí, como eu falei, artistas, indígenas, filósofos, produtores orgânicos, cientistas e tal, para bater papo em rodas como essa aqui. A primeira vez que isso foi feito em 2018, já tiveram dois eventos, o de 2018 e o de 2019, o de 2019 foi particularmente difícil porque os dois eventos foram feitos dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que pertence ao Ministério do Meio Ambiente, como vocês sabem, o atual Ministro do Meio Ambiente é um pouco avesso a qualquer tipo de atividade democrática e participativa e inteligente como essa. Então, a gente fez isso um pouco no baixo de quieto, não teve quase nenhuma divulgação de internet, nem em 2018, nem em 2019, e a gente conseguiu em três dias no Jardim Botânico juntar mais de mil pessoas, como vocês veem, é auditório sempre lotado, o encontro é mediado pelo nosso grande líder Ailton Krenak, que está sentado aqui, e esse é um papo que, esses papos levam normalmente uma hora a cada roda dessas, aqui a gente tem o Jeremy Narbi, é um antropólogo suíço, muito conhecedor dos povos do oeste do Brasil e do Peru, esse é um líder achaninca, Moisés Pianco, e esse é um professor da UFRJ, Gustavo Porto, professor de astrobiologia, essa foi uma roda particularmente interessante, que eles estavam conversando sobre vida na Terra e possibilidade de vida fora da Terra, foi muito curioso esse papo aqui entre eles, e saem do Selvagem livros, vídeos, cursos, e têm tido e, assim, o público que participa é muito interessante, é uma tremenda diversidade, vai desde de crianças de escola, escolas levam as crianças, eu não sei como eles ficam sabendo, é um evento muito pouco divulgado, até pessoas que estão aposentadas e idosas e tal, então é uma combinação muito rica, muito interessante, e que começou como evento pontual e agora já está se tornando uma tradição aqui na cidade, com convite para a gente levar esse formato de evento para outros países, até na Europa, então você vê como há um interesse das pessoas nesse tipo de diálogo. Uma outra iniciativa que me inspira muito se chama Fé no Clima, é uma iniciativa que começou em 2015, logo após ter sido lançado o Acordo de Paris, é um diálogo sobre mudanças climáticas entre cientistas e comunidades religiosas, ele é fomentado pelo ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião, outra instituição com muita tradição, tal qual o Instituto de Biofísica, o ISER, está completando 50 anos esse ano, então é um pouquinho mais novo que vocês que estão com 75, mas é também uma instituição madura. Na foto de cima, são colegas de diferentes, a gente tem aqui o nosso querido, já saudoso, Alfredo Sirquiz, que nos deixou mais cedo esse mês, isso foi no evento preparatório para a última cópia, isso se deu em Salvador e aí os colegas do Fé do Clima se reuniram lá para esse diálogo ecumênico acerca do clima. Aqui embaixo eu estou com a querida mãe Flávia que é a mãe santo da Casa do Perdão lá em Campo Grande, da Umbanda, e a gente teve um diálogo muito legal com a comunidade religiosa dela, eu aprendi horrores sobre, assim, incrível como as religiões de matriz africana têm tanta ligação com a natureza e como eles percebem mudança climática, foi para mim um imenso aprendizado ouvir deles, como é que eles percebem, quais são os sinais que eles sentem da mudança climática e eu pude compartilhar com eles alguns dos dados científicos, então há uma gigantesca harmonia na conversa entre ciência e religião nesse caso. E como a gente sabe no Brasil hoje a religião vem tendo uma importância grande na política, determinados setores chegam a dominar o nosso Congresso Nacional e tem sido interessante nesses diálogos do Fé no Clima muita participação de comunidades evangélicas, neopentecostais e é interessante ver que há um início para algumas delas de percepção de mudança climática, inclusive para algumas já é uma pauta forte dentro das igrejas e isso anima muito a gente, a gente crê que com mais desse diálogo a gente possa ter um impacto positivo também, tanto sobre eles, da ciência, sobre as comunidades religiosas, como as comunidades religiosas afetarem também positivamente a nossa ciência. E aí, para dar o exemplo da arte, eu adoro essa frase do Teodoro Adorno que ele dizia que se a linguagem da natureza muda, eu não creio que seja, mas ele dizia isso, se a linguagem da natureza muda, a arte busca tornar essa mudez eloquente, é como se a arte fosse um tradutor da linguagem da natureza para nós. e eu acredito muito nisso e gosto de dar o exemplo aqui do meu amigo Ernesto Neto, o Ernesto artista plástico aqui do Rio e ele faz obras de grande tamanho, grande porte, todas feitas com crochê. Essa obra em particular se chama Kupi Shawa, que na língua Huni Kuin significa orca, e o que vocês veem aqui é justamente a cobertura dessa obra, só que as obras do Ernesto são obras vivas, como ele gosta de definir, e ele põe dentro das obras pessoas para discutirem diferentes aspectos. Esse tema aqui era o tema da cura, então nós temos aqui esse senhor, é um especialista em plantas medicinais dos Alpes, isso se deu na Áustria, em uma galeria de arte lá local, em Viena, e nessa mesma sessão a gente teve padres beneditinos ensinando a gente o canto gregoriano para a cura, a gente teve aqui um cacique Huni Kuin ensinando para a gente a arte da cura através das plantas na Amazônia e assim por diante. Então, o Ernesto usa as suas obras para promover também esse diálogo que se volta para a sustentabilidade. Esse é um outro exemplo de obra dele, essa é uma obra pública que ficou cerca de dois meses na estação central de trem em Zurique, chamada Gaia Árvore Mãe, e dentro da obra também o que a gente vê são diálogos, nessa ocasião tinham três representantes de três povos indígenas brasileiros, Iwanawá, Huni Kuin e Tucano, e a gente estava aqui ouvindo a fala de um lama budista, enfim, tivemos aí o Ernst Goethe falando sobre agricultura sintrópica, eu estava falando lá sobre a minha revisita, a teoria de Gaia e assim por diante. Então, imagina, numa estação de trem as pessoas passando entravam, saíam, participavam, cantos indígenas, cantos budistas, foi uma ocasião muito especial também. E aí, bom, dito isso tudo, e uma pergunta que já foi feita para a gente no Minas Gerais, bom, aonde esse diálogo todo nos leva? Quanto tempo a gente vai precisar conversar para solucionar os problemas do mundo? E aí, eu queria falar um pouco sobre esses futuros, né? A gente, quando pensa em futuro, eu gosto muito dessa divisão aqui nesse gráfico à direita, esses autores falam sobre, assim, eles dividem o futuro em três amanhãs. Tem um futuro que é o presente estendido, onde tem a incerteza só superficial e a ignorância é quase nenhuma. Então, daqui a uma hora é o presente estendido. Essa palestra já vai ter terminado, o nosso debate vai ter terminado, cada um vai estar voltando às suas atividades e tal, então a gente sabe mais ou menos prever isso. E até um pouco antes da pandemia, a gente podia imaginar que esse presente estendido ia durar um pouco mais. Aí vem um evento como esse e fala, caramba, a impressão que eu tenho é que a pandemia achata o nosso presente estendido. A gente não sabe direito como é que vão estar as coisas em dezembro, se vão estar parecidas com hoje ou não. Então, há um achatamento do tempo, uma coisa muito estranha, a gente está vivendo isso agora. Quando a incerteza é um pouco superficial e a ignorância é superável, é o que se chama de futuro plausível, futuro familiar. A gente pode imaginar hoje um conjunto de futuros plausíveis para janeiro de 2021, por exemplo. A gente pode imaginar que a pandemia continue, tomara que não. A gente pode imaginar que já está tudo resolvido, a gente pode imaginar que o mundo entrou em outra fase. Existe um conjunto de possibilidades, umas mais prováveis do que outras. Mas tem um ponto a partir do qual a incerteza é profunda e a ignorância ainda é insuperável com o que a gente tem de conhecimento. E aí isso se chama de futuro impensado. Então, esses seriam os três amanhãs desses tempos chamados tempos pós-normais. E nota que a expressão tempo pós-normal foi cunhada por esses autores aqui, o Silvio Fontovics e o Havetz, em 1993. 1993, vê bem, é um pouco depois da queda do Muro de Berlim, a internet começa a se acelerar nessa época. 92, já tinha acontecido o Eco 92 aqui no Rio. É um ponto, o conceito de sustentabilidade é cunhado e oficializado em 1987. É um ponto em que as coisas começam a mudar no mundo, em que a gente começa a perceber que a antiga normal não vai dar mais perto, vai ter que mudar. Então, tempos pós-normais e já aconteceram outros não são tempos anormais, embora pareçam. Eles são tempos de transição entre uma normal e outra normal. Qualquer tempo de transição como esse, dizem esses autores, são tempos de profundas contradições, de caos e de complexidade. Contradição, do nosso tempo, talvez a maior seja que nunca se produziu tanta ciência, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca foi tão ignorante quanto o nosso futuro. É uma contradição assustadora. Quanto ao caos, não precisa falar a velocidade dos tempos, a quantidade de comunicação, de transporte, essa coisa toda. É uma vida que a gente não tem controle sobre o nosso tempo como a gente gostaria de ter, uma definição do que seria o caos. E a complexidade é que, finalmente, a gente percebeu que tudo é conectado, que se a água no Oceano Pacífico, lá no Peru, aumentar um grau, a gente vai ter fome na África. O entendimento dessa complexidade gera um monte de incertezas. E aí, em meio a esses tempos pós-normais, a pergunta que vem é, bom, será que a ciência normal, que é aquela ciência reducionista e disciplinar, ela vai ajudar a resolver os problemas do tempo pós-normal? Em parte, ela sempre vai, mas, de uma certa maneira, talvez a gente precise de uma ciência pós-normal também, adequada a esse tempo. E cada vez mais a gente tem a impressão que ela é uma ciência que não só é interdisciplinar, mas também é transdisciplinar, na medida em que ela dialoga com diferentes atores de interesse, que não só os atores acadêmicos. E aí, é impossível não pensar em prazos, se existem esses três amanhãs do futuro, e essa proposta de tempo é justamente a que eu apresentei lá em Davos no começo desse ano, antes da pandemia, não acreditando, estava naquela, não vai ser tão ruim assim, esse negócio daqui a pouco passa, e quebrei a cara na minha previsão, claramente. Mas eu imaginava isso, quer dizer, entre 2020 e 2020, até porque a gente tem toda a agenda 2030, a agenda do objetivo do desenvolvimento sustentável, do acordo de Paris e do acordo de diversidade biológica, que vai ser renovado agora, no começo do ano que vem, para 2030, entre 2020 e 2030, que seria esse presente estendido, é o tempo da gente construir a sustentabilidade, que ainda não está dada, ela já é um valor para as pessoas, ela é uma coisa que se tornou importante, existem acordos globais acerca dela, o mercado vem incorporando valores de sustentabilidade, ainda que com muita dificuldade, muito lentamente, tem coisas ligadas à sustentabilidade, basta ver o Green New Deal da Europa surgindo, então, eu acredito que essa década vai ser para isso, e tomara que a pandemia seja um empurrão nesse sentido e não um empurrão no sentido contrário. Se assim for, entre 2030 e 2050, seria um futuro possível, a gente teria talvez alcançado a tal sustentabilidade, quem sabe a sustentabilidade seja o novo normal. Os cenários que o IPCC vem trabalhando são cinco ao todo, um deles é meio que esse, é o SSP1, Shared Socioeconomic Passway nº 1, prevê um futuro sustentável, que a gente vai chegar nele lentamente, mas que ele poderia chegar lá. O que assusta, às vezes, é um pouco isso, será que em 10 anos, tendo que fazer tanto diálogo, a gente vai conseguir essa transformação toda? E se a gente conseguir, entre 2030 e 2050, a partir de 2050, a gente, quem sabe, conseguiria evitar o mundo acima de um grau e meio, evitar o mundo acima de dois graus, que teria seríssimas consequências, quem sabe a gente consegue isso. E aí eu chego na minha última pergunta, aqui final, será que Gaia está de fato emergindo nessa teoria que a ciência de uma certa maneira tratou historicamente como sendo pseudociência, como sendo fraca, não testável, mas que eu sigo muito afeiçoado a ela e hoje eu fico muito feliz em ver... Bom, a teoria de Gaia, só lembrando, para aqueles de vocês que estiverem menos familiarizados, ela propõe que a vida na Terra é autorregulável, que a vida é toda interconectada, que há uma interdependência entre os seres vivos e que a vida talvez seja o principal fator geológico em operação sobre a Terra, que de fato é o que difere a Terra dos planetas que a gente conhece e que não tem vida. E dessa maneira, com essa vida integrada, a Terra seria como que um organismo, um supra-organismo, com todas essas partes vivas conectadas. Então, se é um supra-organismo e as partes estão conectadas, as partes são interdependentes. Então, quando a gente se separa da natureza ou quando a gente violenta a natureza tal qual a gente faz historicamente, a gente está nos ferindo também. E essa lição a gente vem aprendendo a duras penas. Eu fico muito feliz em ver que agora Gaia, o termo Gaia e a teoria de Gaia, ainda que cientificamente possa ter lá os seus problemas e seja criticada, eu tenho certeza que Gaia é hoje a principal metáfora para o século XXI. Se a gente não se entender como parte da natureza, a gente vai seguir tendo sérios problemas e as coisas vão se agravar. Então, eu acho que está sim emergindo. E aí, para botar o slide anterior numa linguagem de Gaia, vamos dizer assim, eu gosto de imaginar que entre 2020 e 2030 é o tempo para regenerar o planeta. E fico muito feliz em ver que essa década que se inicia no ano que vem, as Nações Unidas estão chamando de década da restauração. É uma década que a gente precisa restaurar a natureza que se perdeu com a nossa ação. E que, para a gente fazer isso, a gente precisa se regenerar como pessoas, como sociedade. A gente precisa se perceber como parte da natureza. A gente precisa se perceber como irmão da pessoa que está ao nosso lado. Então, essa nova visão de mundo, ela precisa se dar para que a gente possa alcançar esse estado de conexão que é o que eu chamaria aqui de biosfera entre 2030 e 2050. A gente não só se percebe, mas a gente agir como parte interconectada e interdependente dos nossos irmãos humanos e dos nossos irmãos e irmãs não humanos. Se assim for, e a gente conseguir sucesso nesses próximos 30 anos, o que será? O que esperar desse futuro impensado? E ainda que ele seja impensado, eu gosto de alguma literatura científica, inclusive, e também filosófica do começo do século XX, que falava sobre essas duas propriedades emergentes da biosfera, a tecnosfera e a noosfera. A tecnosfera é toda a tecnologia técnica e aparatos que o ser humano botou sobre o planeta. Um exemplo é a internet. Meus amigos e amigas, olha, eu sempre fui muito ruim com esse negócio de computador, sempre. Inclusive com internet, não tem uma rede social, nada disso, mas olha, esse computador nesses últimos quatro meses se tornou um dos meus melhores amigos, porque graças a ele eu posso estar em contato com gente como vocês, com amigos, a gente pode bater papo, eu estou assim impressionado em como a gente historicamente usa mal a tecnologia. A tecnologia, por definição, é um negócio que o ser humano desenvolveu para melhorar a nossa vida. Se a gente conseguir usar bem a tecnologia para nos conectar, se por exemplo eu fico muito feliz quando eu vou em alguma aldeia indígena e eu vejo lá os meus colegas indígenas, crianças, entrando na internet para ver, até porque a língua é diferente, para ver um jovem sueco, por exemplo. Aí ele vê a casa do jovem sueco, o jovem sueco vê a casinha ali indígena e isso cria elo, respeito e amizade. Então, se a gente usar bem a tecnologia, imagina o quanto isso não fica a nosso favor. E ela nos conecta, e aí tem essa outra ideia, a da nosfera, a nosfera, o Vladimir Vernades, que é cientista russo nos anos 20, saiu com esse conceito que o telhar de Chardin, filósofo jesuíta francês, abraçou e expandiu. A nosfera seria a esfera de conhecimento ao redor do planeta, a esfera do pensamento. E o Chardin, ele era tão otimista que ele dizia que ia chegar a um ponto que os seres humanos iam se dar tão bem uns com os outros que a gente ia desenvolver telepatia. Eu tenho dúvida se a gente vai chegar na telepatia, mas vê bem como a internet ela é quase telepática, ela bota a gente em tempo real em contato uns com os outros. Então, é a tecnologia auxiliando essa rede noisférica que nos cerca. Se a gente puser isso para funcionar bem, quem sabe, a gente usa tecnologia até para ajudar a recuperar a natureza que tanto a gente precisa. Então, eu não sou avesso à tecnologia de forma alguma, eu sou um admirador da tecnologia, mas eu acho que tem que ter um cuidado. O Martin Heidegger, também filósofo alemão, dizia muito isso, que muitas vezes é no perigo que reside a salvação. E a tecnologia apresenta muitos perigos, então a gente tem que usar ela muito bem para que ela possa, de fato, ser útil nessa construção de um novo planeta sustentável. E chegando ao fim, eu queria mostrar esse quadro para vocês que eu gosto tanto, é um quadro que se chama Rio, eu te adoro, Rio, eu adoro, Sua Gente Feliz, e essa mistura de verde com azul, com prédios, com samba, com futebol, com religião, com cultura, esse monte de cor, esse quadro da Lia Nittaraques, é um quadro, na verdade, é um grande painel, aqui a tela do computador não faz jus à beleza que é essa obra. Esse painel ficava ali no Museu de Arte Naive, ao lado do Cristo Redentor, que infelizmente está de portas fechadas hoje, mas eu gosto sempre de usar esse quadro para mostrar como de fato a vida é conectada aos seres vivos e os seres não vivos, os seres humanos e os seres não humanos, a gente está tudo interligado e com tecnologia aí no meio, vocês veem avião, veem carro, esse quadro passa tanta harmonia e alegria e ele é meio que a minha utopia de futuro, eu espero que o mundo todo transpire a alegria que esse quadro aí transpira para mim. e aí eu acho que essas mudanças passam por mudança de valores e eu gosto muito dessa frase também do Vladimir Vernades, que é muito pouco conhecido no Ocidente, mas ele foi a pessoa que revisitou o conceito de biosfera e esse livro finalmente foi traduzido para o português agora pela Dantes Editora, vocês podem encontrar aí nas livrarias, eu recomendo muito fortemente, eu adoro essa frase dele, a vida é um divisível insolúvel todo, no qual todas as partes são interconectadas umas com as outras e com a matéria inerte da biosfera. Esse, para mim, é um gigantesco valor que a gente precisa abraçar, a gente precisa se entender como um com os outros seres para que a gente possa fazer essas mudanças aí que o mundo precisa. E, finalmente, aí uma nota pessoal, a gente sabe que o nosso querido cacique Raoni está passando aí por algumas dificuldades de saúde, mas a gente já teve boas notícias que ele vai sair dessa, talvez até o final de semana já esteja fora do hospital. E eu adoro essa imagem, esse é meu filho, o Vitório, isso foi no Rio Mais 20, o Vitório, nessa ocasião, tinha sete anos de idade, e essas coisas, eu virei para ele e falei, filho, tem uma festa dos amigos do papai, vamos lá, imagina, criança de sete anos não queria mesmo saber da festa. Eu falei, não, vão ter uns índios lá, ele imaginou logo, mais uma lorota do meu pai para me arrastar com ele para a festa. Quando a gente chega lá, de fato, estava lá o cacique Raoni e outros seis líderes caia-pós que vieram aqui para o Rio de Janeiro naquela ocasião para a gente lançar um fundo para o povo caia-pó, que graças a Deus vem funcionando muito bem nos tempos lá que eu estava pela Conservação Internacional, uma ONG. Quando o Vitório chega na festa, vê o Raoni, que é uma figura impressionante, como vocês podem ver pela foto, ele tem mais de 1,80m de altura, o Vitório imediatamente correu para um campo, ficou meio amedrontado, assustado com aquela festa, falou, caramba, o meu pai falou na verdade, que ele não esperava. E aí vou eu socializar, conversar com as pessoas e tal, e daqui a pouco eu vejo lá o Vitório no maior papo com o Raoni, abraçado, aquela coisa toda. Passam alguns dias depois dessa festa, coisa de um mês depois, um querido amigo meu, de Madagascar, até que estava nessa ocasião, me manda essa foto, fala, Fábio, um presente para você. E eu gosto de usar essa foto, porque imagina, essas duas pessoinhas aí com diferentes idades, com diferentes histórias de vida, com diferentes etnias, conseguem em cinco minutos ficar amigo, por que a gente não consegue uns com os outros? Então, isso para mim é uma enorme lição e eu queria com isso fechar aí a minha fala e abrir para perguntas de vocês, caso a gente tenha ainda algum tempo. E, mais uma vez, dar os parabéns, 75 anos, não são 75 dias, uma história muito linda que vocês construíram, para mim é uma honra gigantesca estar aqui com vocês, e dou crédito aí também a alguns dos parceiros que têm apoiado aí os nossos trabalhos, os nossos estudos e os nossos diálogos ao longo desses anos. Muito obrigado, então. Muito obrigada, professor Fábio. Muito, muito impressionante a palestra e ver vários comentários de toda a palestra falando, agradecendo e elogiando a sua forma de colocar toda essa informação junta, de encadear e emocionar, como eu já vi, que vários ciscos caíram nos olhos de várias pessoas aqui assistindo. Que bom! Obrigado! Faço a palavra, então posso, acho que a gente pode começar com discussão, perguntas. Professor João, acho que foi o primeiro a abrir o vídeo aqui, se quiser começar a falar alguma coisa, mas podem falar pelo chat, que a gente faça as perguntas também. Então, basicamente, é só para agradecer e saber que essa essa sintonia, ela merece ser construída, inclusive nas nossas escolas, né, que são muito próximas à ecologia e à biofísica ambiental, elas vão estar, pelo menos na nossa universidade, unidas. é isso que é o ponto que eu gostaria de colocar e agradeço, não é uma pergunta, espero que todos fiquem bastante felizes como eu estou agora. Obrigado, Fábio. Que bom, João, eu que sou grato. Eu falo de coração, viu? Essas coisas eu acredito mesmo. Professor Jean. Então, Fábio, realmente foi emocionante, eu acho um belíssimo exemplo de ciência cidadã, no grande estilo, né, com um grande, com ser maiúsculo, nos dois termos. E, a tudo que se abordou, assim, eu fiquei, como é que se diz, defendecente, né? Eu tenho que segurar a onda aqui na quantidade de coisas que isso tudo me fez pensar. quando você falou nesse mistério, né, como é que a pobreza diminui, a desigualdade aumenta, a gente atualmente tem uma concentração de cena mesmo, tem talvez uns 15 indivíduos que são donos de praticamente a metade de toda a riqueza do mundo. Aí eu me pergunto, né, se isso, se essa disparidade é comparável com o que era, sei lá, na idade média, na época do hiperomano, né? Enfim, eu fico pensando, poxa, desenvolvimento, tecnologia, para melhorar, né, a vida, enfim, eu acabo vendo que todos esses ganhos de produtividade, né, que nós ganhamos coletivamente, acabaram sendo adotriados, meio que, corporativamente, né, no mundo, em algum setor. Você falou da questão de ruído, de ouvir ou não a natureza, né, isso me lembrou um paper que eu vi, que eu achei fascinante, que era um japonês que foi para os Estados Unidos, teve aquele choque cultural, e aí, enfim, resumindo a história, ele cita dados que mostram que quando você bota um oriental dentro de um aparelho lá de ressonância para ver quais são as áreas do cérebro que acendem, quando ele ouve um barulho de insetos, né, ou animais, ele usa a parte do cérebro dele, que é a mesma que ele usa para processar a linguagem. Ah, sim. Faz o mesmo teste com o ocidental, ele vai ouvir o mesmo som, mas vai processar na área que ele, o ocidental, usa para processar o ruído. É. Eu achei fascinante. E aí, ele pergunta nas entrelinhas, né, bom, a ciência, a gente admite que é universal, que é neutra, que é... Aí, ele pensa, será que é possível, né, que duas culturas, né, que tem, inclusive, essa diferença fisiológica, né, do tratamento, que possam fazer uma ciência igual. E aí, isso me levou a outra coisa, ouvir a natureza do ponto de vista literal, que é a bioacústica. Ultimamente, eu tenho ficado impressionado com o que a bioacústica consegue fazer e de simplificação, faz um atalho fantástico, porque você avaliar os impactos num sistema complexo, num comunidade, animais e tanto, você sabe, melhor do que eu. É um negócio, né, um trabalho de chinês, é muito longo, muito caro. E a bioacústica é eloquantíssima em dizer se as coisas estão bem ou não por comparação com o sistema comparado que teve o inteiro. Eu acho isso também muito legal, tem tudo a ver com e eu gostei dessa coisa de ser um pouquinho infernal, né, de ficar estudando o fazimento florestal e mais ou menos antropizado, ai meu Deus, eu recebi muito tempo sobre isso na ciência hoje, quando era de toalagem e não dava canseira. Tem mais, tem um pouco mais de coisa para falar, mas eu vou ficando por aqui, porque também não quero tomar, fazer uma palestra dentro do... Não, obrigado, Jean. E tem uma linha que tem me interessado muito, eu comecei a estudar muito recentemente, chamada biosemiótica, justamente por esse meu interesse em linguagem e em idiomas, eu comecei a estudar esse tema, uma coisa que vem do século XIX, começou com um pensador chamado Jacob von Wexco, que influenciou muito o pensamento do Merleau-Ponty, filósofo. E o que o Wexco achava era que a natureza tem uma língua de símbolos e que esses símbolos a gente precisava aprender a ler. Então, essa linha da biosemiótica, ela tem andado... Eu estou muito impressionado, assim como nos últimos 20 anos, apareceu muita coisa, eu já encontrei três livros outro dia e agora eu estou estudando um pouco isso. Aí entra na bioacústica, entra nessas coisas todas que... para tentar entender. Há uma língua que a natureza fala, a gente, de alguma maneira, não entende mais, mas talvez um dia a gente já tenha entendido. E aí a gente pode ter os nossos amigos indígenas para nos ajudar a entender melhor. Então, eu estou... Ultimamente, eu tenho estudado um pouquinho esse tema aí, que é um tema meio árido, é difícil, mas está sendo muito interessante. importante. Acho que eu vou chamar o professor Bruno, disse que queria falar alguma coisa. É só para reforçar aqui mais uma vez os agradecimentos do Instituto de Física à palestra do professor Fábio, foi realmente um prazer enorme, até comentar rapidamente o que o João já falava sobre o currículo dele e a gente normalmente quando faz as postagens na rede social, posta o texto do currículo BAC, e aí mais o Instagram ele tem um limite do tamanho da postagem. E a... A revelia do autor, a gente... Eu não consegui cortar nada do currículo. É uma coisa assim, porque eu não tenho como tirar nada desse currículo para poder saber que é. É tudo importante, é tudo de uma relevância enorme. E aí eu confesso a minha ignorância, que eu já tenho várias vezes que eu tenho problema com isso, que eu não tinha familiaridade com a carreira e o trabalho do professor Fábio, e aí eu tive que ter algum contato e é absolutamente impressionante. Mas eu gostaria aqui só de fazer meio uma pergunta, meio uma provocativa, a ação, que é a saber do professor Fábio o que ele acha, qual é a relação da desigualdade com o avanço científico. O que a gente tem acompanhado mais recentemente, os avanços científicos, eles têm se traduzido em tratamentos médicos que são cada vez mais apurados, deficientes, mas também cada vez mais caros. e isso acaba se refletindo em outras áreas também. Então, a minha pergunta é, a desigualdade, ela tem aumentado por causa do avanço científico, apesar de... Obrigado. Nossa, Bruno, essa é uma pergunta difícil que eu não vou ousar, eu não vou arriscar te responder, mas uma reflexão que eu faço é a seguinte, em diferentes tempos na história da humanidade, a gente teve diferentes formas de interpretação da realidade que dominaram, que tiveram próximas ao Estado, ao estabelecimento, vamos chamar assim. Então, a religião já teve a sua vez, a filosofia já teve a sua vez, e há cerca de 500 anos a forma dominante é a ciência. Então, ainda que muitos de nós na ciência a gente combata esse estado de coisas que você está descrevendo, de uma certa maneira é de se imaginar que nesses 500 anos a ciência em algum grau contribui, sim, para o estado de coisas. Chama atenção hoje, eu acho que isso pode ser uma virada interessante, que como a ciência vem sendo tão questionada por diferentes públicos, por diferentes governantes, eu acho que essa cutucada que a ciência tem recebido tem demandado também uma outra postura dos cientistas. eu me lembro dos meus tempos de CAPES 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente estava expandindo a área de ecologia no Brasil, e aí tinha que rodar pelas universidades e tal, e naquela época era o governo Lula ainda, então tinha uma visão para a pós-graduação, eu estou vendo o Pedro Pascucci estar aqui, o Pedro sabe bem dessa história, não é, Pedro? que naquela época tinha um plano, tinha uma visão de pós-graduação, o que seria e tal, e foi quando surgiu a ideia de inserção social para pontuar a pós-graduação, foi por volta dessa época com o professor Renato Janine, que era o nosso diretor de avaliação, eu me lembro de ir nas universidades e dar aquelas palestras da CAPES, motivacionais e tal, e várias vezes alguns colegas falaram, pô, mas vocês na CAPES vocês querem que a gente escreva artigo na Nature e que a gente ainda faça divulgação científica, não dá para a gente fazer essas coisas todas, é muito trabalho e tal, e aquilo que, isso que naquela época tinha muito disso, os colegas cientistas que não, não, assim, não quero saber dessas coisas, que, um pouco como o Jean estava falando aqui no início do nosso bate-papo, hoje eu já não vejo mais tanto assim, tem uma mudança, eu tenho visto os cientistas cada vez mais engajados e ativos, eu acho isso uma coisa muito positiva, sabe, que dentro da ciência a gente possa, a gente possa caminhar novos caminhos e ser um ator, e se perceber como um ator social mais importante, a gente costuma achar, assim, uma visão muito clássica da ciência é assim, não sei se vocês conseguem ver a minha mão daqui, você tem uma, eu falo muito com a mão, o meu sobrenome não nega, então, essa é uma dificuldade aqui dos vídeos, então, nesse lado aqui, a gente... Professor, você pode encerrar a apresentação se quiser, e aí a gente fica com o vídeo direto, você nos vê também, porque já... Ah, tá ok, mas a gente consegue ver isso também. tá bom, então, olha só, aqui a gente tem a sociedade, vários atores e tal, e aqui a gente tem a ciência, os cientistas, aí a gente costuma achar na ciência o seguinte, que vem os problemas daqui da sociedade, a gente soluciona e eles voltam, mas eu não suporto esse modelo, porque, na verdade, é uma coisa só, a gente está aqui no meio, a gente faz parte dos problemas, a gente tanto é problema como a gente é solução possível, então, a gente tem que conversar com esses caras, a gente tem que conversar com o político, a gente tem que conversar com o prático, a gente tem que conversar com o camarada na rua, a ciência, eu acho que ela se faz, ela cresce, ela se desenvolve, nesse entra e sai, nesse diálogo, e a gente corre o rio, acho que muito, assim, historicamente, com aquele olhar ainda muito reducionista da ciência, nos laboratórios e tal, a gente ficou muito encastelado, mas agora eu tenho percebido, às vezes, a gente toma essas pauladas políticas aí e surge uma nova consciência e, assim, tomara que ela se propague, eu tenho visto, viu, Bruno, uma participação, essa tua pergunta decorre de uma preocupação que você tem e que eu acho que cada vez mais os cientistas têm, assim, peraí, a quem que eu estou servindo mesmo? Para que eu estou fazendo isso aqui? Então, essa pergunta, eu acho que é uma pergunta muito legítima, muito importante e que a gente deve se fazer, sim, com muita frequência. Obrigada. A professora Sandra tinha aberto o vídeo e o professor Júlio, eu não sei se a Sandra está por aí ainda ou se eu passo para o Júlio e depois volto. Obrigada. Eu estou, mas se o Júlio quiser falar na minha frente, tudo bem, eu respeito. Bom, Fábio, eu nem preciso dizer o quanto eu sou apaixonada por esse tema, principalmente pela beleza que você traz na exposição desses temas. Então, eu acho que nada mais pertinente do que no momento atual a gente dá essa parada, essa respirada, fala, epa, como é que é mesmo? Onde é que nós estamos? O que nós estamos pensando? O que fazer? Então, eu acho que para aqueles que ainda não tinham tido oportunidade de te ouvir e de pensar sobre, especialmente para os nossos alunos de pós-graduação, que tem vários aqui assistindo, é um alento, né? Você traz calor para a nossa alma. Eu só posso te agradecer, amigo, e mais uma vez aprendi demais com você. Aprendi demais. essa hipótese de Gaia, para eu que sou formada na área de meio ambiente também e tento ficar transitando, dando palpite, que eu acho que eu mais dou palpite do que transito, com a questão de saúde, de saúde pública, é fundamental. É nisso que eu acredito também. Então, eu só posso te agradecer muito, meu amigo. Muito obrigada. Valeu, Sandra. Eu que sou grato. Para mim, é sempre um enorme prazer e você sabe que eu falo, eu acho, viu, gente, uma coisa que eu creio muito, que eu quero falar uma coisa muito pessoal para vocês aqui, que a Sandra me inspirou com a sua fala. Eu acho que a gente que vive aqui no Brasil e, portanto, brasileiro, quem quer que vive aqui é brasileiro, independente da sua nacionalidade. Eu tenho para mim, eu falo isso muito com os meus alunos, que a gente tem uma missão cósmica aqui nesse universo. Eu acho que se essas coisas que a gente falou a respeito aqui sobre sustentabilidade, essa possibilidade da gente conviver em harmonia com a natureza e uns com os outros, se isso não der certo aqui no Brasil, eu tenho a impressão que não vai dar certo em nenhum outro lugar do mundo. Não porque a gente seja melhor do que ninguém, mas é porque essa mistura humana com a natureza está aqui mais do que em qualquer outro lugar do planeta. Então, aqui, a gente precisa fazer com que isso dê certo. E essa missão é uma missão da qual ela é cansativa, ela é dura, porque é uma onda contrária, é um planeta, muitas vezes, assim, tratando do oposto disso, mas eu acho que se a gente, com a nossa ciência, humildemente, se a gente pode contribuir para avançar nesse estado que a gente sonha, eu acho que a gente deve fazê-lo. E aí eu me lembro sempre, e eu adoro citar, o navegador Américo Vespúcio, e a Sandra estava falando, estava me lembrando dele. O Américo Vespúcio teria andado por aqui em volta de 1502, e ao ver, tem diferentes versões, mas é que o que eu mais gosto é que, quando ele chegou na Baía de Guanabara, ele viu o povo Tupinambá e aquela beleza da Baía de Guanabara, aquela exuberância da Mata Atlântica, aquilo inspirou ele a fazer uma carta chamada Mundo Novo para os seus benfeitores lá em Portugal. Essa carta, Mundo Novo, Mundos Novos, em latim, eu recomendo que vocês podem encontrar o texto integral na Biblioteca Básica do Brasil, da Fundação Darcy Ribeiro, é uma carta linda, basicamente o que ele fala nessa carta é o seguinte, que ele estava encantado com o povo Tupinambá, porque era um povo que amava, eles amavam a eles mesmos, amavam a si próprio, e ele julgava isso a partir do fato dos Tupinambás andarem todos nus, numa época em que a Europa era cheia de roupa, então as pessoas andam nus, elas só podem amar a si mesmo muito, amavam a si mesmo, amavam uns aos outros e amavam a natureza, esse trinômio, e ele dizia na carta que ele achava que o europeu tinha muito a aprender com esses selvagens, ele os chamava de selvagens, e a gente não só não aprendeu nada com os Tupinambás, como a gente os dizimou, e eu acho essa carta do Américo muito inspiradora, porque para mim ela é a grande utopia dos últimos 500 anos, eu acho fantástico, e assim me diz muito, é um sinal que essa utopia tenha sido lançada aqui em águas brasileiras e diante da Baía de Guanabara, então de novo, a gente tem missão de honrar, porque não é à toa, o nosso continente não se chama Colômbia, se chama América, por causa da carta do Américo Vespuço, e a gente é o novo mundo, não é porque foi o último pedaço de terra a ser descoberto, mas é por causa da carta dele, nós somos a utopia que precisa ser alcançada, e para isso nós brasileiros temos uma gigantesca missão nisso, e me entristece demais ver essa situação política que a gente tem hoje dessas pessoas que supostamente estão nos governando, fazendo o que estão fazendo com a natureza e com as pessoas. Obrigado, viu, Sandra, por suas palavras. Obrigada, Sandra, obrigada, Fábio. Viu, esse cisco está voando por aí, está caindo no olho de todo mundo. Professor Júlio, você está por aí ainda? Não, o cisco acabou me contaminando totalmente, eu só quero dizer que a vontade que a gente tem é de ser um amigo pessoal desse extraordinário palestrante, eu fico muito feliz de ter tido o privilégio de hoje assistir essa palestra, é uma pessoa que tem um significado maior, então, parabéns por vocês terem escolhido para um palestrante assim. Puxa, muito obrigado, viu, Júlio, já sou amigo seu e de todo mundo aí, que eu estou louco para vê-los pessoalmente. Está jóia, muito obrigado. Obrigado a ti. Muito obrigada, vou ver se tem mais alguma pergunta, eu tinha uma, na verdade, para saber a sua opinião, acho que a gente está convivendo agora com o vírus do Sars-CoV-2, que está pegando o corpo, mas dentro dessa ideia da noosfera, eu não consegui não pensar na fake news, que na verdade seria um vírus do conhecimento também se alastrando e desvirtuando toda essa ideia de futuro em que o conhecimento está todo entremeado, mas que conhecimento é esse que a gente está dividindo, é um conhecimento real, é um conhecimento inventado, tem um cunho político, tem uma vertente, tem um viés, e eu queria saber talvez o seu comentário sobre isso. Olha, eu acho que é um ótimo ponto também, e eu concordo contigo, tem uma, esses mesmos autores que eu citei, especialmente o Silvio Funtowicz, quando falava lá dos tempos pós-normais no início dos anos 90, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele dizia assim, que o tempo no qual a gente vive e o tempo no qual a gente produz a nossa ciência é um tempo de fatos incertos, de valores em disputa, de enormes interesses e de decisões urgentes. Então, esse tempo fluido, como o Sigmund Bauman chama também, essa modernidade fluida, e ele falava nos fatos incertos, vê que coisa curiosa, nos anos 90, quando ainda não tinha essa coisa de fake news, eram os fatos incertos, porque a própria ciência é tão veloz e ela prova e desprova, então, por exemplo, eu hoje não sei te dizer mais se o ovo é bom ou mal para o colesterol, não sei, porque nós já tiveram diferentes leituras e aí a gente se perde um pouco, e aí somado a essa velocidade da ciência, você ainda tem a velocidade da comunicação, mas é mentira, então tem um contaminante dessa noa esfera, esse é que é o ponto, e aí é o mau uso da tecnologia, e o mau uso da tecnologia para mim, para botar em uma linguagem religiosa, eu já encaro como um pecado capital, porque é o avesso do que é para ser, a tecnologia é para ser um bem, a essência da tecnologia é melhorar a nossa vida, quando a gente usa a tecnologia para dispersar mentira, é um péssimo uso dela, então, eu acho que essa, assim, eu concordo contigo, e eu acho que é muito preocupante, como que a gente precisa criar, e isso talvez é uma coisa que tem aqui para as escolas, uma, sei lá, uma ética da telecomunicação, telecomunicação, ou uma, eu acho que talvez essa palavra seja ética mesmo, a gente precisa de um código de ética para o uso dessas coisas, não estou falando de censura, mas tem que ter um código de ética, porque de fato confunde muito, é um tempo confuso, caótico, contraditório, e a gente precisa regenerar o nosso estado de espírito para sair desse ciclo, que amedronta, isola, eu acho que a gente se isola, se fecha no momento em que a gente tem que estar se ligando uns aos outros, acho que, de fato, o teu comentário é super preocupante e eu subscrevo a sua preocupação. Talvez a atualização daquela cadeira de educação moral e cívica que eu acho que todo mundo teve na escola em algum momento. as péssimas lembranças da cidade. Isso foi isso. Mas como revisitado talvez fosse importante dessa ética tecnológica ou internética, não sei como chamar, mas acho que é importante. Obrigado. Obrigada a você. Acho que se não tiver mais nenhum comentário ou pergunta, eu vou com grande pesar encerrar essa reunião, agradecendo novamente ao professor Olaf, não sei se quer comentar alguma coisa, mas já deixo aqui o agradecimento ao Programa de Ciências Ambientais e ao professor Fábio por essa aula impressionante e essa, como disse o professor Rafael, iFood for Thoughts, toda uma nova linha de pensamento. Muito, muito obrigada. Obrigado a vocês. Espero revê-los ao vivo em breve. Então, Fábio, só mais um agradecimento e você, como sempre, encantou os alunos, hoje encantou o Instituto. E eu acho muito inspirador a última conversa que a gente teve foi sobre o Siddhartha Ribeiro e o Ailton Krenak e essas possibilidades novas ao mundo e eu me lembro que foi a questão dos sonhos, que já foram decisivos para várias civilizações e como a gente pode buscar um autoconhecimento, um novo contato com a natureza e com as mesmas. Então, eu acho isso muito legal e parabéns aí pela sua trajetória. Valeu, muito obrigado. Obrigado mesmo. Uma satisfação estar com vocês, viu? Saudade. Saudade, Zé. Só lembrando que semana que vem tem mais com a dona Mergler do Canadá. Que bom. Semana que vem eu me junto a vocês também. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, semana que vem a gente continua com o nosso ciclo de palestras em comemoração aos 75 anos do Instituto e com o workshop de micropoluentes. Grande prazer. Miriam, a gravação fica disponível a partir de quando? A gravação dessa palestra. Eu vou ver com o Bruno direitinho, porque no início a gente teve uns problemas técnicos com o próprio YouTube, então vai ter que ser feito o upload dessa gravação do Meet. Eu vejo com ele, mas logo, logo já vai estar disponível lá no... no perfil do IBCCF. Isso normalmente demora o quê? 24 horas? Um pouco mais? Ou o que que é? Normalmente. Eu não sei se o Bruno está ainda aí para ter uma noção mais precisa. Eu não tenho certeza, mas a gente faz o quanto antes. Sem problema. Um abraço, tá? Obrigada. Até logo. Obrigada, professor Fábio. Tchau. Feliz aniversário para vocês. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada. 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 Obrigada.